ae voltamos, voltamos com esse negócio louco que que faz assim, meu deus, vida não, fala temos ai, dessa vez sem coca cola, ó cafezinho saindo em vapor, saúde pra vocês a ares antigua e a ares nova quem nós estamos falando? nós estamos falando da a forma antiga e nova, de se fazer música na idade média pois é, na idade média que vocês dizem que é tudo véi vocês não né As pessoas de uma forma geral Dizem que é tudo velho Já tinha um pessoal querendo fazer coisa nova Então tem um velho mais velho que o velho Que vocês pensam que era velho Que nem é tão velho assim Na verdade é, mas pra eles ainda tinha coisa nova Vou confessar uma coisa pra vocês Que eu só percebi hoje Essa viola da gamba E essa flautinha aqui São rosas Eu não tinha percebido isso antes Olha que maravilha Pra quem não sabe isso aqui é um violino Lá naquela época Se tocava no braço Tem o viola da gamba Da perna e viola Lebracho No braço Oh pipoca E porra que eu vim fazer a visita E o batatinha também Oh batatinha Não bagunçava aqui não Oh batatinha O batatinha apareceu agora há pouco Agora há pouco não né É, na verdade agora há pouco pra mim Que eu tô gravando agora Mas enfim Apareceu no meu Instagram lá Se você quiser dar um pulinho lá Tá nos Vamos aí Tá na descrição do vídeo Aí vão que vão O debate entre os faltores de Ares Antígua E os faltores de Ares Nova É a primeira grande querela Culpa, briga, socação, sai no tapa Musical Em que categorias estéticas e filosóficas São usadas por ambas as partes Para defender e justificar a validade De um determinado estilo O que acontece nessa querela Nesse sai no soco por causa de música Né É a briga do Do pessoal que quer manter a tradição O pessoal que quer reinventar a roda Né Aspas né Enfim Enfim é uma piada né Vamos matar por causa disso não né Enfim O antigo e o novo né A briga entre o antigo e o novo Né Era essa querela Esse quebra pau por causa de música Né É a primeira vez Que eles usam né Categorias estéticas e filosóficas Para defender E justificar a validade De um determinado estilo musical Isso na Idade Média Não É Sim Desculpa Fubini se está errado A discussão parecida já aconteceu Na antiguidade né Por exemplo É Cada um escreveu o seu livro Platão defendia uma ideia E Aristóteles defendia a ideia contrária né Ambos falavam sobre música Só que a arte ali tinha uma função Mais educacional Estava mais em relação à educação A questões morais De formação do Do cidadão Do que realmente Que realmente a arte É Ela estava mais relacionada A questão da harmonia Ou como O ajuste entre os contrários Entre os diferentes E a questão do descanso Do trabalho Da formação de caráter A ética e moral É É Mas Mas tinha Cada um tinha uma visão diferente né Platão e Aristóteles Então As categorias estéticas Está tudo bem Mas as questões filosóficas Já teve quebrar pau Na antiguidade Querela Quer dizer Querela Querela Quer dizer Discussão Debate Contestação Disputa Pendência Queixa Denúncia Apresentação De juízo Na qual se pede Imposição de pena E reparo De agravo Queixo Humilamento Canto Terno E plangente Disputas Isso aqui De essas disputas Isso era usado Na educação No Brasil Lá pelos jesuítas E se eu não me engano Até hoje em Portugal Eles usam isso Nas escolas São os debates Face a maior complexidade Da Ars Nova Em que o entrelaçamento Polifônico das vozes Se torna motivo Para a fruição autônoma Para os ouvintes Eis a preocupação De João 22 Quer dizer Vamos lá Ars Nova Em função Do entrelaçamento Polifônico Das vozes Torna-se motivo Para a fruição autônoma Ou seja A música Ela se torna Mais importante Que o texto Que o texto Que ela carrega Que foi o causador Dela Digamos assim Então vejamos O que o João 22 Fala A multiplicidade A multiplicidade Das notas Apaga O simples equilíbrio E os simples E equilibrados Raciocínios Através dos quais No cantochão Se distinguem Se distinguem As notas Umas das outras Correm E nunca descansam Inebriam os ouvidos E não cuidam Das almas Imitam com gestos O que tocam De modo Que se esquecem A piedade Que se procurava E se manifesta A descontração Que se deveria Evitar Eu acho Passou um gato Ali Pipoca A gente está Fazendo aí Pipoca Ah Né Inebriam Inebriam os ouvidos Ela está valendo Alguma Ah Já lembrei Onde é que ela está Valendo isso Sobre Inebriar A música Como Inebriante Já lembrei Sabia que está Valendo isso Em algum lugar Ah Ah Política de Aristóteles Editora Edpro Meu Deus Microfone Eu sou aqui o microfone No último capítulo Desse livro Nesta edição Nesta edição Procurei Trocentas outras edições Encontrei Encontrei Três edições Em PDF E uma Da Martin Clared Tá Martin Clared Que está diferente Disso aqui Esse aqui Você vai encontrar No oitavo Esse aqui Eu não tenho a menor Ideia Eu rodei Eu rodei Não achei Que eu estava procurando Sobre música Que está aqui No oitavo Capítulo Né É É isso Eu estou começando Agora eu vou ser honesto Eu comecei a olhar Meio torto Para Martin Clared Ah Foi mal Martin Clared Mas realmente Né Foi bem decepcionante Esse livro Mas tá bom Se você só tem ele Tudo bem Nós estávamos aonde Aqui Foi no Aristóteles Que eu ouvi isso Do Enebriar Ele fala Que a música Pode funcionar Como descanso Assim como a dança E como o vinho Para você relaxar E se esquecer Um pouco Das coisas Enfim É um Ele fala Que é um descanso De qualidade Né Relaxa Fica Mas Descansar Descanso Descansar Descansar é coisa legal Né Ele fala também Sobre desenho Ele compara Na verdade Ele compara A música Ao vinho Né Ele Ele te desliga Um pouco do mundo Então Então nesse sentido Realmente É inebria Né Né E realmente Né Se você descansa Você Entra em um estado De descontração Né Aí nesse caso Realmente Não é nem Para discutir Muito Né Porque Se você está falando De música sacra Né Você não vai ficar A música sacra Tem uma função Específica Né A música sacra Né Pode ficar Largada Que nenhum Bêbado Jogado No boteco Né Não 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 é 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 Aqui Como disse Fulbini Está claramente Indicado Nesse documento Os fins Que se propunham A Ars Antigua E aqueles Que se propõem A Ars Nova A oposição É essencialmente Entre uma Concepção De música Como instrumento De devoção Religiosa E uma Concepção De música Como fim Em si Então a Ars Antigua Antigua Ele olha Para a música Como uma Ferramenta Como um instrumento De fé Né Você não vai Para uma Seu hormônio Religiosa Bêbado Pelo menos Pelo menos As religiões De base Mosaica Como o judaísmo Islamismo E o cristianismo E a outra Música Ars Nova É a música Com um fim Em si mesmo Então Isto aqui É para Deus Isto aqui É para o homem Lembre-se Que a gente está No final Da Idade Média Nós estamos Caminhando Para O antropocentrismo Antes era Deus O centro Do mundo Agora O homem Resolveu Pegar o lugar De Deus Lógico Que isso não Acontece Assim rápido Mas O mais É o que acontece Agora Nós vamos Partir Para o final Aqui da Idade Média Vamos lá O dualismo De Santo Agostinho Estão as duas Diferentes Concepções Estéticas Né Nós temos A música Como a Chese Nós somos De Pitágoras E a música Como um fluxo Concreto De sonhos Né Como objeto De prazer Que é Está relacionado A Aristóteles Ah meus gatos Estão jogando bola Enquanto eu gravo Que beleza E para uma concepção De música Como imitação Das paixões Que aí Nós estamos falando De Aristóteles Ainda Que é A catarse Pela Arte Né E a mimese Das paixões Que é A relação Da catarse Pela arte Que purifica A alma E sim Aristóteles Tá Essas duas Concepções Estéticas Da antiguidade Grega Essas duas Concepções Na idade média Cruzar-se-ão E opor-se-ão Durante muitos Séculos Determinando Uma evolução Da história Quer dizer A música como a Chese Ela está relacionada A música sacra A música como Purificação espiritual Tá A música como objeto De prazer Tá relacionado A Ao prazer físico A festa A zoeira A pegação Enfim Essas coisas Aqui tu vai Pro céu Aqui tu vai Pros inferninhos Da vida E esse Quebra-pau Entre as duas Entre A música pro céu E a música Pros inferninhos Da vida Que vão fazer A música Caminhar Ou se desenvolvendo Nessa 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 Saição de tapa E aí Nós chegamos Agora Na idade moderna E na idade moderna Nós temos aqui A renascença Como você pode ver Nós temos aqui Vários colares Elizabethanos Da rainha Elizabeth Tá vendo Que fofo Colares Elizabethanos Idade moderna É renascença A idade moderna Se abre Com as grandes Navegações E aí descobre A América E o Brasil E aí eu fui pra cá Fazer missa na Bahia Pela primeira vez E é isso E a primeira vez Que se fez música No Brasil Foi Música sacra Então cantaram A missa em Gregoriano Pras bandas E cá Lá em torno De 1500 Pra quem Pra quem Ainda não Parou pra pensar E raciocinar Um pouquinho Sobre isso Eu quero fazer Um comentário De uma Uma conclusão Que eu cheguei Que depois Teixeira Ela se torna Óbvia Mas depois Marateto Chegar nela Demora um tempinho É que a ideia É a seguinte As pessoas De forma geral Não vejo ninguém Falar sobre isso Mas basicamente É o seguinte O português O ibérico O português Que chegou no Brasil O português Chegou no Brasil Era um português medieval Afinal É a idade Porque as grandes Navegações Abrem a idade moderna Então aquele povo Todo estava na idade média Então o português Chegou aqui É medieval Então você tem que ter Isso em mente Olha que maravilha Ah que beleza Teve uma aula Que foram 40 minutos Essa aqui Vai ficar uma aulinha Assim de 16 minutinhos Que bom Vai compensar Aquela lá De Não Teve uma de 50 E uma de quase 40 Foi isso Eu ia fazer de 30 Mas eu não sei Eu não sei O que aconteceu Mas enfim Eu acho que Ah A primeira live Foi quase uma hora Eu conversei demais Com vocês Foi isso Então gente É isso Daqui a pouco Daqui a uns 15 dias A gente volta Para falar sobre Renascença Tá Vai fim Aí E aí Seguindo o padrão Que a gente já sabe O que a gente está fazendo Aqui Eu vou começar Com história Tá Começo com história Da música E depois eu entro Com filosofia E estética Tá beleza Então agora Assim né Como a gente já saiu Da Idade Média Posso tirar A minha A minha camisa De De padre De padre Não Enfim Cavaleiro Templário Eu queria uma camisa Cavaleiro Templário Mas não tinha Eu peguei essa branca Então tá valendo Vou pegar Alguma coisa Uma cor Que tenha mais a ver Com Renascença Aí o barroco Vou fazer também a minha coisa O bom é que No século XIX Já tem uma cartolinha Aqui Tá A fazer a festa Com vocês Então tá beleza Cerramos aqui A Idade Média É Entramos na Idade Moderna Como vocês viram Na Aí na Fotinha Cadê a fotinha Aí Pronto E é isso Cadê Deixa eu mudar Para cá Ah É isso Então até a próxima Daqui a quinze dias Eu volto falando Subidade Moderna Música Renascentista Transição Da Renascença Para o Barroco Renascença Não Na Idade Média Para a Renascença Ô mamãe E é isso E quando chegar No Barroco Eu vou comprar O outro livro Desse aqui Tá Tem muita coisa Que eu tirei daqui Tem outras coisas Que eu tirei De outro livro Se vocês quiserem Comprar Usar como livro Base Para ter uma noção Acompanhar texto Vocês podem Ficar à vontade Tá Eu não vou passar Os outros Os outros livros Estão aí Todos os livros Estão aí Nas descrições De vídeos Se vocês quiserem Pegar esse Fica à vontade Se quiser comprar O outro Se quiser comprar Qualquer coisa Mas Basicamente Esse aqui É bem interessante Tá E eu vou mostrar Mais um Tá Esse é Henrico Fugini Esse é geral Edições 70 Essa é uma editora portuguesa E Do Humberto Eco Eu peguei esse aqui Subtexto medieval Bem legal Bem legal E tem mais Uma soca de livro Que eu vou Tá na descrição Do vídeo Se não tiver nesse Tá em outros Todos os livros Que eu usei Eu tô botando o link Caso vocês queiram comprar Se vocês queiram Enfim Ter na biblioteca De vocês Não tô ganhando Um centavo com isso Eu na verdade Eu comecei a fazer Vídeo assim Porque eu Sempre que eu assistia Vídeo Eu vi os caras Falando uns troços Que eu achava interessante Eu queria pegar O livro pra ler Pra saber qual é a fonte Pra poder ler Um pouco mais detalhado E ninguém faz isso Né Ninguém Não dá livro Não mostra Né Como assim Aquele cara Naquela biblioteca Esmigo Não pode passar o livro Porque senão O mundo acaba O apocalipse Né Ô gente Enfim Então Daqui a 15 dias Eu volto com Renascença Renascença E aí